Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo nós vamos continuar trabalhando com os números complexos. E os números complexos a gente já viu várias representações e a gente vai ver exatamente uma nova representação dos números complexos, que é a representação trigonométrica. Vamos lá, então. Então, primeiro, nós já conseguimos reconhecer a necessidade de ampliação do conjunto dos números reais para o conjunto dos números complexos, porque tem situações que não se resolvem dentro dos números reais. A gente já viu isso. Identificar o plano de Argan Gauss dos números reais e os números imaginários puros, que a gente já viu nos vídeos anteriores. Resolver problemas de números complexos na forma geométrica, que a gente já viu, e vamos rever mais alguns casos hoje. E vamos identificar o módulo de um número complexo e também um novo conceito hoje, que vai ser exatamente quando envolve os ângulos da representação. Então, a gente já viu várias situações que a gente pode representar os números complexos, tanto a parte real quanto a parte imaginária, e nós vamos ver agora em que situações que envolvem ângulos a gente também pode representar esses números complexos. É exatamente o nosso objetivo maior. Mas vamos revisar algumas coisas que a gente já conhece e vamos começar com alguns conceitos novos. Bem, aqui nós temos uma representação exatamente no plano de Argan Gauss de um número complexo Z. Esse número Z, nós vamos ter aqui a parte real, que eu estou simbolizando através da letra A, que é a parte real do número complexo. E aqui nós temos o, a parte imaginária, que eu estou dando como nome de B. Tranquilo? Então, esse A e B ao conjunto, esse par ordenado ali, vai formar exatamente este ponto, a representação. Nós já vimos em vídeos anteriores que a distância da origem do plano de Argan Gauss até esse ponto vai dar o quê? O módulo do nosso número complexo. Como é que a gente calcula o módulo? O módulo, então, vai ser exatamente, ó, dá uma olhadinha aqui, formou um triângulo retângulo, não é verdade? Como é que a gente aplica num triângulo retângulo? Esta medida a gente já conhece, que é a medida A. Esta medida aqui, que é o cateto, também é o B. E aqui é a hipotenusa, ou seja, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Então, aqui a gente vai fazer A menos zero, que vai ser essa distância ao quadrado, B menos zero, que é a segunda distância ao quadrado. O Z está ao quadrado, tiro, passo o quadrado na raiz do outro lado, portanto, o módulo de Z vai ser a raiz quadrada de A menos zero, é A ao quadrado, B menos zero, B ao quadrado. Ou seja, o módulo do número complexo vai ser a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando, o A é o valor real, né, do número complexo, e o B é da parte imaginária dele, tá? E este daqui nada mais é do que um vetor, esse segmento de reta é um vetor. E a gente está observando aqui que ele está apresentando com um ângulo que forma com o eixo do número real. E é exatamente o nosso conceito novo que a gente vai trabalhar, que é o ângulo que a gente vai chamar, a partir de agora, esse ângulo de argumento do número complexo Z. Então, este ângulo aqui, a partir de agora, a gente chama de argumento. Como é que a gente calcula esse argumento? De novo, aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, para nós, dentro, se eu estou trabalhando com ângulo, eu posso usar as razões seno e cosseno. O seno é o quê? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui desse triângulo aqui? É exatamente a medida do B, dividido pela hipotenusa, que é quem? É exatamente o módulo do nosso número complexo. Então, portanto, seno desse argumento teta vai ser B sobre o módulo de Z. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente aqui é o A, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de Z. Portanto, seno teta é B sobre o módulo de Z, e o cosseno teta é A, dividido pelo módulo de Z. Tranquilo? Daí, para isso, se a gente está falando seno e cosseno, a gente tem que lembrar daqueles valores notáveis que a gente já está acostumado. Em graus, por exemplo, a tabalinha simples que a gente tem, do seno, cosseno, de 30, de 45 e de 60, que a gente já conhece há bastante tempo, e temos também a representação dentro do ciclo trigonométrico. Obviamente, é do ciclo trigonométrico. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, e a gente tem uma característica. Eu vou chamar aqui, ó, o meio aqui de 60 graus, que é o valor do cosseno. Ele vai ter um valor oposto, ou seja, com sinal trocado em 120, que vai ter o mesmo valor de menos 1,5 em 240, e vai ter o mesmo sinal de 60 em 240, que lá, quando a gente trabalhou esses conceitos no segundo ano, em trigonometria, a gente viu esses ângulos sendo rebatidos, que vão ser bastante importantes para nós nesse momento. E também a representação, além do ângulo em graus, a representação também, ele em radianos, que a gente vai associar bastante para poder escrever esse número complexo na forma que a gente vai ver depois, que é a forma trigonométrica. Mas antes da gente chegar lá, vamos começar a praticar esse conceito que a gente viu até este momento no vídeo. determinar o módulo e o argumento do número complexo abaixo. Eu tenho aqui o número complexo representado, aonde a parte real está valendo menos 4, e a parte imaginária está valendo também menos 4. Então, o que eu vou querer que vocês calculem? O valor do módulo e depois o argumento. Como é que a gente calcula o mesmo argumento, gente? Falei bastante coisa, as pessoas às vezes não lembram. A gente vai calcular o seno do θ do ângulo formado aqui e o cosseno do θ. E daí nós vamos associar qual é o ângulo correspondente entre o seno e o cosseno, que eles vão representar o mesmo ângulo que vai dar lá. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir e também tirar qualquer dúvida que tenha ficado desse conceito. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto